olá galerinha do canal beleza no sertão meu nome é cícero mais um vídeo pra vocês aqui estou aqui no trevo do grupo coringa aqui entre a l220 e a l115 do palmeira dos índios vamos aqui até a vila do grilho olha uma blitz uma blitz 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 opa vamos passar aqui devagar bom dia olá é isso aí pessoal essa blitz aqui daqui a pouco perguntar eu vou fazer o retorno vou até na frente fazer o retorno é com segurança né para não acontecer um acidente vou retornar lá pra ver e como que essa vez pra que que é né olha aí pessoal estamos aqui ó filmando aqui você pra vocês aqui ó aqui é o trevo do grupo coringa aqui em frente e esse aqui é sentido palmeira dos índios outros né é essa blitz é uma blitz de maceió é uma blitz que é orientativa sobre documentação de carro sobre brilhaguez ao volante devido os festejos juninos aí esse trânsito o trânsito aqui fica muito calótico né até porque também tá tendo esse essa blitz na hora que você vira ali a aquela curva ali você já dá de cara com o pessoal com a operação tá bom é o bprv é batalhão de polícia rodoviária grande abraço aí o pessoal tá trabalhando tá empenhado aí grande abraço pessoal e os comandantes pessoal do terceiro batalhão um abraço do canal beleza no sertão hoje é dia 25 do 6 2021 mês de um pouquinho olha aí vem uma carroça ali grande carroceira aí aí você não tem como parar não né bom dia é isso aí tem passagem livre tração animal ele tem uma moto parada ali mas é só documentação mais mais orientativa mesmo né por enquanto pelo menos aqui não tão prendendo ninguém tá tudo certo tudo ok pessoal se inscreve deixa o like compartilha estamos juntos e misturados meu nome é cícero seja bem-vindo ao canal e também quero agradecer os inscritos novos inscritos e aí galerinha nosso abraço também vai para o antonio quina sobrinho do lucreano no canaã arapiraca alagoas grande abraço aí para o comandante aí da sua operação para todos os policiais beleza valeu obrigado em pessoal aí do bprv valeu galerinha aqui é o canal beleza no sertão registrando mais um vídeo pra vocês mostrando como que é essa operação em operação importante durante é esse festejo junino né galerinha ver gosta de pisar fundo né e ter cuidado não colocar os veículos não na rodovia deixar o veículo ok principalmente documentação né para você não ter surpresa durante o seu trajeto né seu trajeto para visitar sua família maravilhosa que tá esperando né cinto de segurança pneus calibrados carro revisado e um pé na estrada né em deus aí tudo vai dar certo em só depende de cada um da gente beleza a pegar rodovia você sabe né tem que tá tudo ok tá bom olha aí pessoal não esquecendo mandar um abraço também para o nosso amigo sebastião duarte de são paulo mandar um abraço para a galera de junqueiro cidade de junqueiro em alagoas sebastião grande abraço para você viu pessoal valeu se inscreve deixa o like